A gente estuda num prédio de ciências humanas, filosofia e ciências humanas, e não se conhece, né? E eu também gostaria de agradecer as pessoas que me colocaram aqui, apesar de saber que eu sou bastante chorona, e talvez eu consiga ler o discurso todo sem pausas. Resolvi dividir o discurso com algumas palavras minhas e com um poema, que é de um poeta moçambiquenho. Vou começar com o discurso, então. No caminho rotineiro à educa universidade, houve um tempo em que em seus arredores havia propaganda em um muro, que me chamava bastante atenção. Propaganda que depois foi sobreposta por outra qualquer, mas que durante sua existência me interpelava e me fez refletir sobre a graduação. Nela havia a frase, o que você quer? Em destaque, seguida da frase que dizia a serigrafia publicizada desenharia. A pergunta o que você quer me faz indagar qual a minha intenção em estar nessa universidade. Paulo Freire, em uma citação, em uma citação que diz, abre aspas, Há perguntas feitas, a serem feitas insistentemente por todos nós, e que nos fazem ver a impossibilidade de estudar por estudar. De estudar descomprometidamente, como se misteriosamente, de repente, nada tivéssemos que ver com o mundo, um lá fora e distante mundo, aliado de nós e nós dele. E continua, em favor de queixo, em favor de quem? Contra queixo, do? Contra queixo. Uma sociedade entre o letramento e, por conseguinte, o conhecimento científico é supervalorizado, muitas vezes não se percebe o caminho e a estaria na universidade como sendo uma escola. Acaba se sendo empurrado, empurrada, a entrar nessa engrenagem a cadeia exante. Entretanto, penso que permanecer na academia é uma escolha. E nós, que aqui estamos presentes e escolhemos continuar, acredito que não pelo status que a academia nos dá perante a sociedade, mas por estarmos durante esses anos fazendo-nos as perguntas que Paulo Freire incita. A turma de psicologia, a qual tive a honra de participar e conviver durante esses cinco anos, sobre perguntar e escolher qual tipo de ciência que serve aos nossos ideais. Pessoas que não estudaram para estudar, mas que criticaram o que ouviam e o que liam, e não teriam outro nome que não subversiva. Não estamos interessados em sermos teatradicadores de transformos, ou senhores e senhoras que sabem sobre a alma humana. Estamos preocupados em devolver à sociedade o investimento recebido durante esses cinco anos, estando assim a serviço da população. População extra que, em sua maioria, nunca teve, e talvez nunca terá oportunidade de vivenciar, esse universo paralelo chamado universidade. Se hoje estamos aqui, nessa solenidade, é porque, infelizmente, muitas pessoas estiveram fora desses muros, para que nos mantivéssemos. E, finalmente, chegou a hora de ser cura, de ser cúbita. Construímos uma ferramenta, denominada psicologia, que nos auxiliará, 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 no exercício da cidadania. Sim, escolhemos continuar por almejar-se cidadãos e cidadãs mais potentes, para exercer os nossos deveres de uma maneira que contemple muitas pessoas. E, em meio a esse processo, nos tornamos pessoas. Sim, hoje somos alguém na vida. Sempre fomos, na verdade. E, se é assim que nos fizemos, foi porque discutimos, perguntamos, discordamos, problematizamos. Peço, para quase encerrar, já que tem um poema, que não esqueçamos de três identidades em nosso exercício profissional. Somos trabalhadores, categoria a qual, desde criança, nos preparamos para ser. Somos cidadãos, e isso nos equilíbrio a toda e qualquer pessoa no mundo. E somos nordestinos. Nós podemos ficar em especial. Portanto, ocupemos os consultórios, os hospitais, as escolas, os serviços públicos, as empresas, e subvertamos a ordem estagnante e repetitiva das instituições. Sejamos criativos e criativas, e perguntemos sempre a quem se destina e beneficia nossos serviços, e qual deve ser o nosso lugar na sociedade brasileira. Tenho certeza que faremos coisas maravilhosas, porque somos competentes e porque somos poetas. Sabemos o que queremos. O que queremos é o nosso companheiro, que 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 é o nosso companheiro. Companheiros, quero escrever de homens, quero gozar do Mediterrâneo, quero ser a estrada marinha que prossegue depois do último caminho. E quando ficassem em mim, não terei escrito senão por vós. Irmãos de um sonho, por vós, que não sereis derrotados. Deixo a paciência dos rios, a idade dos rios, mas não levo mapa nem rústulo, porque andei sempre sobre meus pés. E doeu-me às vezes viver. Hei de inventar um verso que buscasse a justiça. Por ora, basta-me ao arruí-los. Em que vos sonho, basta-te saber que morreis demasiado por viver de mim, mas que permaneceis sem preço. Acompanheiros. Obrigado.